O movimento Ação Integrada insere as vítimas de trabalho escravo em projetos de qualificação profissional. A ideia partiu de autoridades públicas do Mato Grosso e em três anos já capacitou 434 pessoas. Os cursos são oferecidos enquanto o trabalhador recebe o seguro-desemprego. A ideia é justamente essa, de fazer com que esse tempo de três meses ele pudesse receber um investimento capaz de ele não precisar mais voltar para a mesma condição que eles estavam. Já não basta apenas resgatar. Resgatam trabalhadores e daqui a alguns meses, quando retornam nos mesmos locais, quantos deles já se depararam com os mesmos trabalhadores nas mesmas condições? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente mais de 20 milhões de pessoas vivem em situação de trabalho escravo no mundo. Dois milhões só na América Latina. No Brasil, a maioria das vítimas é explorada no campo. 45% não foram alfabetizadas. 85% nunca fizeram cursos profissionalizantes. 60% das pessoas resgatadas já tinham sido exploradas antes. Para os participantes da audiência, o Movimento Ação Integrada pode reduzir esses índices. O Ministério do Trabalho, a CIT, no que for possível, vai fazer tudo para poder levar esse projeto para outros estados. E destacar que é fundamental a participação de todas as instituições que venham realmente nos ajudar. Então, um trabalho de prevenção e de reinserção dos nossos trabalhadores, que estão em situação análoga ao de trabalho escravo, só será de fato efetiva se for integrada com diversas outras políticas, envolvendo diversos atores da nossa sociedade, diversos órgãos, não só públicos, mas também privados. Então, um trabalho de prevenção dos nossos trabalhadores,